Era quando eu fazia top model, que lindo, ahaha. Passou, o tempo anda, outras coisas vêm, ideias novas, pessoas mais arejadas, com boas ideias. E hoje em dia, os movimentos gays, olha que maravilha, todo mundo pode amar quem quiser e tal. Claro que vai ter alguém que vai querer matar alguém que tá... Porque a Clarice Lispector que falava, adoro essa frase, liberdade ofende. Por quê? Porque tem gente que tá presinho, reprimidinho, fica com ódio de quem tá assumindo seus desejos, suas vontades. Fica com ódio, mas vai ficar, daqui a pouco vai ficar sozinho lá, tendo que a... Não, e parece que a pessoa fica com mais raiva do que tinha antes, é uma coisa de louco. É, mas é um movimento de reação a isso, é natural, fica com raiva, mas vai ter que segurar a onda dessa raiva, porque agora estamos sob nova direção. Não foi culpa minha. Não, e o que a gente viu agora, o dia da posse do Lula? E eu não tô falando aqui como fãzinha do Lula, também que eu não gosto. Ah, eu sou fã... Não é isso, é o que aquilo representa pra nossa sociedade. Você, o Bolsonaro deu isso de presente pro Lula, né? Não aparecer pra entregar a faixa, que é uma... Uma subida da rampa, né? Uma coisa de uma falta de hombridade, de dignidade, de não passar uma faixa, né? É. Mas ele acabou dando esse presente e a gente viu aquele espetáculo maravilhoso, que só quem é elitista, racista, misógino, homofóbico é que não gostou. Todo mundo que viu aquilo ficou feliz, se sentiu representado. Aquilo é um aceno pra uma vida mais livre, pra uma vida mais amorosa, pra uma vida tranquila. Bom, eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Bom, eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo.